Fala, traders! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um conceito muito importante aqui do raio-x preditivo, que é quando o mercado faz um movimento de alta e aí ele faz um movimento de queda e aí todo mundo fica procurando qual que é o melhor ponto de comprar naquela retração. Bom, aqui no raio-x preditivo nós procuramos zonas de oferta, zonas de demanda. No caso, quando o mercado sobe e volta caindo numa retração, a gente vai procurar por zonas de demanda. E aí nós podemos utilizar o conceito de range, que é acampamentos de regiões de demanda, e também a satus diffens, que é o médio ponderado ali pelo volume das grandes instituições. Além disso, devemos procurar também absorções. O que é absorção? Uma região de preço onde existe defesa de posições, onde existe muita compra para sustentar aquela pressão vendedora. Dá só uma olhada nessa operação. Galera, comprei 10 contratos, já vou posicionar meu stop de proteção ligeiramente abaixo desse teste aqui atual. Olha só o volume nessa barra, como foi alto. Uma possível absorção, ou seja, possível demanda de compra em cima dessa região de range, em cima dessa região aqui da satus diffens verde. Bora ver. Presta muita atenção nesse momento, o mercado voltando aqui para testar o fundo da barra de alto volume. Testando novamente o limite inferior do range e testando essa barra de alto volume, onde ocorreu uma possível absorção. Bora ver. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Mercado nesse momento confirmando nossa absorção, entrada de fluxo comprador, bora ver Vou fazer o gerenciamento de risco aqui, zerar 5 contratos, pessoal Já vou subir aqui meu turning stop Objetivo cumprido, eu vou encerrar esse trade Top demais, né? Vocês viram ali exatamente a absorção daquela barra laranja ali Mercado tentou perder ali, tentou forçar abaixo do range a absorção Mercado comprando fortemente ali, defendendo aquela região Voltando pra cima do range, voltando pra cima ali da status defense verde A minha só perder, tentaram empurrar o mercado pra baixo Mas houve a defesa de posições E é ali, exatamente ali, pessoal Que nós temos que entender que tem big player defendendo a sua compra Eu fiz uma compra com stop ligeiramente abaixo dessa barra que fez a absorção E por que que eu coloquei o stop ligeiramente abaixo da barra laranja? Porque é ali que ocorreu a absorção Se o preço vem perdendo ali a barra laranja, né? Desfaz essa configuração ali de defesa de posição Tem que estopar e procurar outra operação Porque essa leitura do mercado estaria invalidada É muito importante saber disso Que o mercado poderia vir rompendo ali Poderia perder aquela barra laranja, né? Da absorção E eu teria que estopar a operação Depois procurar uma outra oportunidade Beleza? Então é isso, pessoal Um conceito muito importante O mercado sobe com fluxo Retrai E aí defesa de posições nessas zonas de demanda Absorções acontecendo ali naquela barra laranja Preço voltando pra cima Voltou ali, né? Fazer o teste naquela barra laranja, né? O teste da absorção Pra depois o preço subir O preço voltou a subir E aí é só fazer o gerenciamento de risco Zerar em cinco contratinhos Depois encerrar a operação Com lucro no bolso E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que vários alunos do Raio-X Preditivo Conseguiram fazer essa mesma operação, né? Dentro do nosso canal, no Telegram Aplicando toda essa metodologia do Raio-X na prática Isso que é o mais bacana Ver pessoas ganhando dinheiro exatamente nesse mesmo ponto Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E nos comentários Deixa lá, Trades Life Um grande abraço Fui!